E essa aqui é mais uma pra dançar e curtir Ronaldo Santos e meu forró doi aí Albi-Bol, Albi-Bol Chuma, Marçalã Vai achando que é fácil Conviver quando Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo De outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Por segundo O mundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Conviver com a dor Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Por segundo Eu vou falar que não quero Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Por segundo Música